Então é isso, boa noite, boa noite a todos e todas, muito obrigado pela presença de todos aqui e também no YouTube, você que está em casa assistindo, eu sou Tiago da Serrinha, sou o Pretinho da Serrinha e esse é o quinto episódio, quinto já? Quinto episódio, é, está andando o negócio, quinto episódio do podcast versão do autor e hoje nós estamos trazendo nada mais nada menos que meu eterno professor, meu parceiro, nossa, eterno professor, começou professor, virou compadre, você eu tirei logo da tua, a gente vai contar essa história aqui também, Rodrigo Maranhão, nosso professor, nosso amigo, nosso compadre, boa noite, Rodrigo Maranhão tem uma ligação muito forte com a gente, o cara que saiu daqui de Laranjeiras, Laranjeiras? Na época, Botafogo, o que que era? Flamengo? Playboy do Leblon, Playboy do Leblon foi brotar na Serrinha, brotou na Serrinha para dar aula para um bando de moleque do morro, tudo revoltado e aí eu estava nessa turma e quando eu chegou, ele chegou na aula, ele olhou para mim assim com aquela cara, eu era um molequinho bem invocado, pequenininho, era meio sério, ele olhou assim, aí, você sabe tocar? Eu falei, é, mais ou menos, então você vai ser o monitor da turma, já me tirou do bolo, já me botou, já pegou um aliado, né? Eu vi ele tocando, né? Não fui aceitar contra ele, eu vi ele tocando, falei, opa, esse vai me dar problema, tem que tirar ele da turma. Ele me colocou para ser monitor da turma, mas a gente dali, a gente fez essa conexão, nesse mesmo projeto, Tocando a Vida, que veio o Tiaguinho, que veio o Fofão, que veio o Negão, que veio o Alain, muitos da Serrinha que tocam hoje, todos saíram desse projeto e o Rodrigo foi um dos nossos primeiros professores lá no morro, foi muito, muito importante para a gente lá. E aí, depois a gente virou compadre, eu sou padrinho do filho dele e a gente é amigo e a gente só não é parceiro de música, mas a gente vai ser, se Deus quiser. O santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, não faz milagre. E é isso, a gente está muito feliz aqui hoje de ter o Rodrigo, certamente teremos histórias para esse podcast, para outro, porque talvez não dê para desenrolar tudo hoje, né? Eu quero contar uma história aqui, eu quero deixar registrado, porque eu já contei essa história outras vezes, mas aqui está gravando e eu quero deixar registrado para sempre, para que fique aí para sempre. O meu primeiro contato com a música foi aos oito anos de idade, eu estava descendo o morro atrás de um balão, meu molequinho, com oito anos, peguei um bambu, o balão estava descendo e ia cair lá embaixo, eu marrentão, falei, não, vou pegar. Aí, com oito anos, com um bambuzinho pequenininho, os caras, um monte de adulto atrás, com uma vara grandona assim, atrás do balão, e aí esse balão foi descendo e caiu lá embaixo, do lado da escola que eu estudava. Quando eu chego lá atrás, da escola, lógico que eu não peguei o balão, pequenininho, achando que ia conseguir alguma coisa, mas eu acabei parando, de tanto correr, eu desci o morro todo, parei lá embaixo, porque eu morava lá na cobertura, né? E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu estava do lado da minha escola, eu escutei um som, um som interessante, falei, pô, para dessa, cara, aí pulei o muro, até importa a escola, mas eu pulei o muro e aí cheguei lá na sala e vi um monte de moleque do meu tamanho com instrumento no colo que eu nunca, nunca tinha visto, não sabia o nome e me interessei na hora por aquilo, fui lá em cima, subi, falei com a minha mãe, mãe, me matricula lá naquela parada, eu quero aprender aquele negócio que os caras estão tocando, ela aprendeu o que, cara? Falei, vamos lá, cara, os moleques estão com um instrumento no colo lá, não sei o nome, eles ficam fazendo assim, será que é violão? Falei, deve ser, vamos lá. E também pensando assim, hoje em dia, contando essa história, você pensar para uma mãe de comunidade, ver uma criança interessada em aprender um instrumento, pô, é uma bênção, né, cara? Pô, se já salvou, vamos embora, ela desceu comigo na hora. Menos um enchendo o saco em casa o dia inteiro. Exatamente. E aí, quando chegou lá embaixo, que aí falaram que era cavaquinho e tal, não sei o quê, e eu tinha oito anos de idade e a pessoa que estava ensinando todos esses moleques lá, era esse cara aqui, Rodrigo Maranhão, meu primeiro contato com a música, me ensinou a tocar cavaquinho, me ensinou a ler partitura, me ensinou a harmonia e ainda cometeu uma parada que, hoje, eu examinando, a culpa é dele, porque ele falou assim, para ter uma boa palhetada, tem que tocar percussão também. Aí ele me ensinou a tocar cavaquinho e me ensinou a tocar pandeiro, sacou? Então, assim, a culpa é dele, a culpa é dele. Se hoje eu sou multistrumentista, começa aí, nesse cara. E eu sou grato, irmão, eu sou grato mesmo por tudo. Eu que sou grato a ter vivido aquilo tudo, sabe? A ter conhecido aquele mundo, aquilo me abriu, assim, muitas portas, muitos amigos que eu tenho até hoje, pessoas que trabalham comigo. O Thiaguinho estava sempre rindo, o cavaquinho na mão sempre rindo. Fofão sempre bravo. Ao contrário do Fofão, né? Fofão sempre bravo. Fofão sempre bravo, mas, assim, a música uniu a gente, né? E a gente fez um trabalho tão bonito que, assim, tinha tudo para ser um projeto modelo, né? Só que não foi modelo de nada, porque não aproveitaram aquilo, né? Colocaram a gente para tocar para ministros que vinham, tocamos no Faustão, tocamos no Jornal Nacional. Era um projeto que mostrava que, se você leva a cultura num lugar que não tem, mas que tem o potencial absurdo, né? Como a Serrinha. Porque eu falo isso e não falo isso porque eu quero tirar nenhuma onda. Eu acho que eu aprendi muito mais do que ensinei para eles lá, sabe? Eu mudei minha palhetada, mudei meu jeito de... Saiu na bateria do império. Saiu na bateria do império. Tocando caixa na bateria do império. Foi para aquele churrasco maluco lá da minha casa, com minha mãe e meu padrasto, botando para quebrar. Ali que eu comecei a ser respeitado. Era o professor da aula de cerveja depois da aula. Só quem me respeitava eram os pequenos, né? Porque eu estava escrito que eu era playboy, assim. Hoje eu até engano melhor quando eu chego na Serrinha. Eu já chego com uma armada e tal, consigo fingir que eu sou... Mas, naquela época, era muito claro que eu estava chegando ali, Tatiana. Então, os meninos já tinham relaxado comigo. A gente tinha uma relação de afeto, assim, de confiança. Mas os mais velhos torciam um pouco o nariz, né? Quem é esse cara que está ensinando o cavaquinho aqui? Aí, um dia, o Preti me chamou para o aniversário da mãe dele. Que rolou um samba lá em cima do morro. Samba de verdade, assim, de mesa, assim. Uma coisa pegando fogo. E aí, às vezes, esqueci uma letra e tal. E eu estava com o cavaco. Aquela época, eu sabia todos os sambas, cara. Eu vivia com o cavaco debaixo do braço. E aí, eu emendava. E eles começaram a me olhar, assim. E, a partir daquele dia, eu ganho respeito também da turma mais velha. Eu me batendo nas costas, assim, agora, agora, agora. Agora está com a gente aí. É uma pressão danada. Mas tudo isso deu nisso aqui, ó. Deu nisso aqui. A gente está aqui juntos até hoje. E é música, né? É música. É nosso maior link mesmo, assim. Não tem jeito. Isso é muito histórico, cara. Tem muita história aqui. Tem muita coisa. Sempre que eu vejo o Rodrigo... Até hoje, chamo ele de prof. Em qualquer lugar que eu encontro é prof, vai ser para sempre prof. Ele se ligou que era eu do Instagram. O Instagram do podcast. Que aí, ele falou alguma coisa lá. E eu falei, tranquilo, prof. Aí, ele já ia... Valeu, Tiaguinho. Me manda no depois. Já se ligou que era eu. Olha, voltando aqui para o... Se vai deixar, a gente vai ficar só na prosa. Mas, já que a gente está falando de samba, de composições, alguma coisa daquela época ali, Rodrigo? Ali você já gravava? Ali você já estava gravando suas músicas já por aí com outras pessoas? Ou ainda estava só compondo? Estava só tocando? Cara, eu não lembro muito da cronologia, assim, das minhas coisas. Mas eu tinha... Eu já compunha, mas tinha muita coisa, eu não guardava. Porque, naquela época, tinha um papo, assim, que o MPB tinha acabado. Não sei se vocês lembram disso, mas teve esse papo, assim. E eu falava, pô, logo agora. Logo na minha vez. Eu estava esperando a minha vez, aqui acabou. E aí a gente foi meio que para a rua fazer carnaval, o Banga. É aí que sai o Banga, aí que chega o Banga. Eu acabei indo para uma onda um pouco mais pop, com a Fernanda Abril, com a Zélia, com o próprio Banga. Foi um caminho que eu achei que era o caminho que estava ali. E aquelas coisas que eu fazia antigas, eu deixei tudo meio que num canto, meio que num baú. E a Maria Rita foi quem tirou do baú, não fui eu quem tirou do baú. De repente, a Maria Rita gravou três canções minhas, que eu não sei até hoje como que ela chegou. E nem quero saber, porque acho bacana, assim, não saber. Foi o quê? Caminho das Águas? Foi a primeira, não? Caminho das Águas, recado e mantra. Nossa. O cara tinha três canhões guardados no baú, esperando a MPB voltar. Nossa, se isso não volta, imagina como é que você vai aumentar hoje. Nossa Senhora. Na verdade, nunca foi, né? Eita, pera. Então, para abrir os trabalhos, Caminho das Águas, tudo a ver. Emanjá foi agora há pouco, né? Acho que tem a ver. Vamos? Vamos embora? Vamos embora, então. No Ijexá? No Ijexá, sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa música tem um... Ela tem uma introdução que... O Pretinho estava comigo, a gente estava em São Paulo. Aí a gente fez uma introdução na passagem de som. E eu esqueci. Aí eu me lembro que você lembrou. Eu lembro disso, esse... E ficou e virou arranjo, né? Virou arranjo. Vamos? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Leva no teu bumbá, me leva Oi, leva que eu quero ver meu pai Caminho bordado a fé, caminho das águas Me leva que eu quero ver meu pai A barca segue seu rumo lenta Como quem já não quer mais chegar Como quem se acostumou no canto das águas Como quem já não quer mais voltar Dos olhos da morena bonita Aguenta que eu tô chegando já Na roda encontra você Ouvir asa bumbá, me leva que eu quero ver meu pai Irê-re, irê-re, irê-re-re-re Irê-re-re, irê-re-re-re Merece mais uma Não quer mais chegar Como quem se acostumou No canto das águas Como quem já não quer mais voltar Dos olhos da morena bonita Aguenta que eu tô chegando já Na roda encontra você Ouve a Zabumba Me leva que eu quero ver Meu par I-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Há 30 anos, no mínimo 30 anos de ensaio esse trio aqui Vale reforçar que essa música Essa música ganhou o Latin Grammy, não foi? Sim De melhor canção Interessante esse negócio da composição Que eu vi assim Alguém falando assim Não sei se a pergunta foi essa Mas essa música é dele, foi isso? Foi alguma coisa parecida? Foi alguma coisa? Alguém perguntando, tipo assim Apontando com uma cara de espanto Ela quer saber o ano Que o Rodrigo compôs essa música Olha, essa música é muito antiga Quando a Maria Rita gravou Ela já era antiga Estava esperando aquela história da MPB Estava esperando Eu fazia capoeira na época E na verdade eu fiz essa canção Pensando em ser um ponto de capoeira Levante E eu fiz ele descendo a ladeira Eu morava lá na Timóteo da Costa Eu era o playboy do Leblon Lá em cima E aí tinha aquela coisa de ir para a praia Vivia na praia, jogando bola na praia Mas tinha essa onda com o subúrbido Com o samba, com o cavaquinho Eu queria Eu acho que eu queria me libertar um pouco Daquela prisão Que era o Ali o mar Porque no fundo era uma prisão também E aí eu estava indo para a praia E estava compondo Aquelas músicas que caem na nossa cabeça E aí quando eu cheguei lá embaixo Eu já tinha descido toda a ladeira A música estava pronta E não tinha celular Para gravar Aí eu pensei Se eu for para a praia Eu não vou lembrar nunca mais E a ladeira era muito grande Mas eu voltei Eu voltei Cantando, né? Cantando Fiquei esperando a MPB voltar Isso vai ser até o final agora Não tem jeito Eu lembro que uma vez Fazendo um show com o Rodrigo Várias vezes fazendo um show com o Rodrigo Quando tocava essa música Lembra que era o pai do Rodrigo Que eu falava assim O pai sou eu Ele ficava falando para as pessoas próximas O pai sou eu O pai sou eu Meu pai assim Na verdade quando eu fiz essa música Eu fiz para aquele pai Um pai mais etéreo Só que Enfim Eu sempre tive que falar para ele Que eu fiz para ele E aí eu lembro uma vez Ele foi no show da Maria Rita Ele falou Não quero ir no show da Maria Rita Eu falei Vamos pai Eu levei Levei ele em uma mesinha ali No canecão Mesinha bacana Aí acabou o show Falei Vamos para casa Falei Não Quero falar com ela Pô pai Mas está cheio Aquela fila imensa Aí o Evandro Viu a gente Já furei fila Eu odeio furar fila Não vem Aí entrei com o meu pai No camarim Aí a Maria Rita estava Ele esperou a vez dele Ele chegou para a Maria Rita E falou assim Maria Sabe aquela música Me leva no teu bumbar Me leva Ela ficou Sou eu Sou eu Toda vez que ele se apresentava Ele falava assim Aquela música Rodrigo faz Não sei o que Do pai O pai sou eu O pai sou eu Muito bom E assim E toda vez Eu perdi meu pai no passado E agora Toda vez que eu canto essa música Eu tenho que exercitar Um controle assim Interno Para não me emocionar E essa música é dele Não tem jeito Cada vez mais é dele Agora Também tem música Que não tem como A gente pode treinar Controlar Aprender Mas tem coisa Que se Se você pensar Pensar na música Você chora Eu choro Eu sou chorão Para a cara Estou chorando Estava quase chorando Aqui já agora Porque eu já sabia Da história Então já estava já Tipo Mas chorar também Deixa vir Chorar faz bem Desentope E Rodrigo Tem uma passagem engraçada Também que rolou Naquela época Lembrei disso hoje Que a gente Quando a gente fazia parte Da orquestra Depois desse projeto social Que o Rodrigo dava aula Rolou uma convocação Para montar uma orquestra Com a galera E eu lembro que vocês passavam Para a gente sempre Pixinguinho Tinha o Jari O Jari Que era um grande parceiro Do violão Eu dava aula de cavaquinho E o Jari era o professor de violão Eu tive o Braga ainda Que foi meu professor de flauta Era o coordenador Que coordenava tudo E a Janice Isso A gente aprendia ali Choro Aprendia música brasileira Instrumental E tal E a primeira vez Que o Rodrigo mostrou Uma música para a gente Foi muito engraçado Eu me lembro até hoje Que foi o Driblo do Cabeça de Porco Que a gente querendo Ouvir Esse cara Que está Estão sempre passando Para a gente aqui Essa galera Mostrando para a gente Pixinguinho Na Clé de Medeiros Aquela coisa ali Rolando o choro A gente aprendendo o choro Queria ouvir uma música dele Queria ouvir a música Que saia desse cara Que estava me falando Essas paradas E aí ele mostrou Uma música Aí eu falei Caraca, bicho Esse cara Do Pixinguinha Não está batendo Foi muito maneiro Que Isso Já mostrava para a gente Que a mente Tinha que ser aberta Não precisava ser Aquela coisa fechada Foi muito maneiro Foi uma passagem maneira Mas isso é também Não chega a ser um problema Mas é também Às vezes Muita informação Te deixa A minha criação musical É tanta informação Que Até você se achar No que você quer fazer Hoje Eu me encontro Se eu paro para pensar Hoje De tudo que eu já fiz Acho que o choro E o samba É o que ficou hoje No meu violão Nas coisas que eu estou fazendo E naquela época Eu tinha um pouco de vergonha De dizer que eu era sambista Achava que eu não tinha o direito De ser sambista Olha só que coisa louca Porque eu achava Não, eu não sou sambista Sambistas são eles Eu sou Estou aqui Mas hoje, cara Depois de muito tempo Hoje eu me considero sambista Acho que é a música Que está mais dentro de mim Que mais me emocionou Eu te considero um cancioneiro Brabo, assim Cancioneiro brabo Brabo Porque ele vai para muitos lugares Rodrigo Outra coisa que o Tiaguinho falou A gente vai mostrar isso aqui Ele cantou essa música agora Um G-Chá Coisa que ele fez para a capoeira Pensando em uma coisa Ele pode cantar agora Um negócio aqui Quase que um rap Em cima de um violão Com uma base de samba Com um violão de Aqui eu esqueci a letra Fui tocar essa música Passei a maior vergonha Era a primeira música do show Aqui pode esquecer Vamos fazer ela então Aí eu comecei a Fiquei nessa horas Tipo Steve Wonder No Rock in Rio E a letra não vem? Porra, a letra não vinha De jeito nenhum E eu falei Caraca, tem que vir A letra vai vir Vai chegar Não chegou Aí eu parei E falei assim Gente, eu vou tocar a segunda Aí as pessoas me aplaudiram E o show seguiu Público bom A Bel está aqui Vai me lembrar É só Eu trago o meu encanto Aí eu vou embora Mas é essa mesmo? Vamos fazer essa mesmo? É Para mostrar aqui Essa vozinha aqui Que faz a ordem Aqui é a Bel Minha comadre Aqui, ó Esposa Minha comadre Minha Eu trago o meu encanto A minha alegria Sonhando o mar adentro Nem Rio e nem Bahia Eu me criei numa travessa Longe de Maria E com as mãos vazias Voa meu pensamento Eu Eu tenho 10 mil anos E muito conhecimento A minha fé me guia Preciso estar atento Eu sou o samba E já nasci faz muito tempo Depois fui perseguido No meio da rua Modificaram minha estrutura Eu tô no samba funk Tô no samba lanço Tô na batucada Minha rede Eu mesmo transo E na sociedade Agora sou aceito E quem vai dizer Quem nunca sofreu preconceito A minha fé me guia E com todo direito Eu sou o samba E canto de qualquer jeito Pra quem só me respeita De sapato branco e terra Saiba que o partido alto Sempre foi moderno E continua eterno E permanecerá Uma joia da cultura popular Pra tu que envenenar Muita coisa no ar Tu se prepara Porque a cobra vai fumar A minha fé me guia Eu preciso tocar Só mais um samba Diz que deu Diz que dá Diz que Deus dará Eu não vou duvidar E se Deus negar Bó nega Obrigado Obrigado A versatilidade imensa Quase que eu pedi pra gente já emendar naquela outra que conta a história do Rodrigo morava A gente era vizinho uma época ali Um vizinho médio Quase vizinho O Rodrigo morava na Musema Eu morava no caminho Ele passava na minha porta Pra fazer essa música Que ele vai cantar daqui a pouco aqui Então ele fez um caminho Era o caminho da van? Era isso? Era o caminho da van Rio das Pedras? Rocinha Rio das Pedras Ele fez esse caminho Pode dizer que é muita falta Do que fazer O cara dentro da van Fazendo o caminho da van inteiro Fazendo E eu Tudo vira música Tudo vira música Você tá naquela van ali Não tem nada pra fazer o caminho Tipo o Jorge Lá vem um homem Da gravata florida Passou um cara Passou um cara ali com a gravata Pode ser Que gravata mais linda Já não tem mais pra onde ir Já pega ali Mas Rodrigo fez essa música Desse caminho da van Mas Rodrigo Você tava ali na van mesmo? Ou tu foi pensando nisso? Eu fazia esse caminho todo dia Basicamente Porque o carro ficava com a Bel Com as crianças mais do que comigo Aí ela tá brava olhando pra mim Ela fala assim Já tá E eu pegava muito E ficava reparando no trocador Porque eles eram Enfim Eles davam nó em pingo d'água Eles colocavam 80 pessoas Dentro daquela van ali 80 no lugar de 16 E ainda tinha assim Aí tinha a Blitz Senta, senta, senta Senta onde? Era surreal Aquilo era surreal E aí de tanto conviver com isso Eu fiz a música que se chama Itinerário Será que a gente faz? Ela é imensa Falou, você tem que fazer Imensa, a gente tem até amanhã Já era A gente tem até amanhã É mais lentinha Aqui da plataforma Eu vejo um movimento Ponto de partida Aguardando o lançamento O carro sai agora Não demora não Chegar no mergulho Passando no batalhão Perto do mais querido Se o jogo é decisivo Haja coração É o mesmo caminho Eu vou falar sozinho Mas não precisa prestar atenção Do elevado do Juá Até a estrada velha De Jacaré pra Guar Cruzando o canal da Barrinha Quem vai descer no posto Na Tijuquinha E quem fica parado Pra viajar sentado Vai a pé da barra Pra vila da Paz Tem mais Parada na Musema Lá no 48 Depois da igrejinha Quem vai querer troco Que agora falta pouco O sol me cega a vista O dia vira A noite a noite Cai a ficha E na hora da preguiça Um sono casual Sou mais um brasileiro Na cadeia social Mas chega de política Que eu não sou estatística E só descanso No ponto final Vambora, Rocinha Rio das Pé Vai sair agora Pode chegar Pode chegar Tem vaga Vai sair já Já tá saindo Tá saindo Pra chegar Pode entrar Vai sair já Depois de 10 minutos A parada ali Aí pergunta Quanto tempo demora Daqui lá Deve dar uns 10 minutos Uns 10 minutos Dependendo do fluxo Daqui lá Deve dar uns 10 minutos Uns 10 minutos Dependendo do fluxo Daqui lá Deve dar uns 10 minutos Uns 10 minutos Dependendo do fluxo Daqui lá Daqui lá deve dar Uma hora e meia, mais ou menos Se tudo der certo Vamos embora, rocejo das pedras Tem vaga em pé, vagabundo Tem vaga em pé, muito bom, cara Muito bom Isso é as histórias que a gente vai arrumando pela rua, né? Pra poder sair, chegar em algo, fazer uma... Porque às vezes tem esse negócio de música Tem dia que você acorda inspirado Como ele desceu lá, a ladeira lá Mas tem dia também que você acorda sem nada Tá nem pensando, nem tá sem nada Você acorda ali, tipo, pensando Tipo, ontem, a correria que foi Corre pra lá, corre pra cá E, de repente, você pesca, assim, um negócio desse Na rua, tá ali parado no ponto E passou a vão, o cara gritando Já ouviu, já pegou isso Dá uma música, dá um link E assim você vai e vem, e vem, né? Às vezes você não tem Você busca isso e traz e faz a música É o interessante, né? Da composição Às vezes você acorda com o negócio na cabeça Às vezes você acorda sem tema nenhum E naquele dia sai uma música Composição pra mim Eu nem componho sempre Porque se eu tô compondo uma música Eu vou na padaria com ela Entendeu? Eu pego o ônibus com ela Aí eu, todos os lugares que eu vou Eu tô com aquela canção na cabeça Pensando na palavra que vai encaixar ali Então, assim, é também É um processo Cansativo, né? Cansativo, sim Então, às vezes, eu tento ser meio como Não tô me comparando, não, tá? Só questão de volume da obra, né? Meio Dorival Caymmi, assim Compõe ali quando Quando sente que a coisa vai Eu tento Eu tento entender esses momentos Quando eu não tô no momento Compositor Que eu preciso estar estudando O meu instrumento e tal Porque se eu tô compondo É... Por isso que a gente não tem Uma música junto até hoje Porque a gente Nessa hora a gente se bate ali Porque a gente toca A gente toca, né? A gente leva o som É, a gente é Teve um lance desse Com Toninho Gerais Que eu mandei uma letra pra ele E aí Ele mandou uma melodia, assim Só que a melodia dele Ele mandou Ela não encaixava, assim Na letra que eu tinha mandado Tentava tocar, assim Não rolava Aí eu falei Caramba, será? Aí eu falei com ele Falei, ah, vou falar, cara Vou dar um toque nele Sei lá, de repente Eu falo ou você fala, né? Aí eu falei com ele Pô, e aí, cara? Tudo certo? Não sei o que Aí ele, cara É o seguinte Tô na baixa Ele falou Tô na baixa temporada Ele falou Eu paro Fico uns dois, três meses Sem fazer nada Aí ele falou Quando eu volto Eu faço um monte Mas eu tô bem na baixa, assim Aí eu falei Ah, então Chega a hora Me fala que eu te mando Te mando de novo Na pandemia No iniciozinho, assim A gente ficou naquela De vai ser rapidinho Vai dar certo Não sei o que Vai tudo bem Aí ficou Vamos fazer nada Não vamos esperar Aí não passou Aí eu peguei um momento De sair fazendo, assim Deu uma onda Me forcei a fazer Vamos fazer Pra poder sobreviver E a cabeça se manter ali Não tava fazendo show Não tava saindo de casa Não tinha nada Daí eu comecei a fazer E aí deu certo Eu falei Pô, se for assim Deixa essa pandemia durar Que eu vou terminar bem Mas de repente Deu uma travada, assim Quando aquele negócio Não passou Não passava Não passava Deu uma travada E eu não fiz mais nada Eu passei a última parte Sem conseguir fazer Rimar dor com amor Não saia nada Não conseguia rimar nada E travou 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 Veio destravar Agora, bem depois Já voltando a trabalhar Com a cabeça já Tem muito da cabeça também A cabeça tem que estar bem Às vezes a gente até consegue Quando tem parceiros A gente até falou isso aqui já Com parceiros Facilita um pouco Porque você não tá bem Mas o parceiro tá bem Aí já começa a entrar na onda dele Quando você vê que tá todo mundo bem Mas sozinho No caso do Rodrigo Que compõe mais sozinho Se não tiver 100% Eu acho que é um pouco Esperar a vida te abastecer Eu acho que a vida Vai te enchendo De experiência De emoções E quando você vê De repente Você acha o mote Eu costumo falar Com canção Eu acho que o importante É você achar o mote Pô, eu quero falar sobre aquilo Aí eu vou Mas se eu não tenho esse mote Que me apaixona É difícil pra fazer canção Aí às vezes a gente faz canção Também por encomenda Porque a gente tem a técnica Às vezes dá certo Às vezes não Às vezes entrega ali Foi, vamos embora Eu tenho uma música Que eu fiz num momento tristão Eu tava separando E eu falei Como é que não vai vir música agora Não vai rolar de compor Eu tava num momento Estranho mesmo Aí o Bruno Barreto Ele assistiu um documentário Chamado The Mask You Live In Que é que fala sobre Como o machismo Corrói o próprio homem No Estados Unidos Que teve muita gente Que Um moleque que se matou E tal Que foi Galera tipo Você tem que ser o pegador Você tem que ser o melhor Tem que correr mais É o mais forte Então essa parada O impacto que dava No próprio homem E tal E ele ficou com essa parada Na cabeça E mandou pra mim A primeira Aí eu falei Cara Quando eu peguei Na música Tava meio cabisbaixo Peguei no violão Ouvi E aí Na hora começou A vir ideia Que eu já tinha sentido Isso outras vezes Eu falei Cara, vai vir Eu peguei um papel Botei assim Aí comecei a escrever Terminei a parar Assisti o documentário também Depois que ele falou E aí saiu lágrima Que a gente fez Ficou maneiraço Até vale 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 Tudo vale Já que falou Que é essa coisa Que às vezes Não está num momento legal E a gente acabou de falar Poxa que não vai vir E vem E ela veio Menino que chorou Pai veio Reprimir Homem que é Homem não chora Oh meu pai É tão lindo Chorar É o mesmo Que dizer Pra flor Não florescer Pro tempo Não seguir Meu pai Se parar Pra pensar O tempo Passa E não Passa Devagar E a lembrança Que vem Do vento Não lhe Traz amor Nenhum Meu pai Meu pai Seja por Padrão De peso Seja por Padrão De cor Entre o choro E o preconceito Ambos Têm a mesma Dor Por demasiado Medo Por desconhecer O amor A lágrima Que rega Minha página De vida Fria E cálida Regenera As esperanças Pra sorrir Se a pele Da negra Merece Bala O índio Sem terra E fala A tal lágrima De vir Menino Quis chorar Pai Veio Reprimir Homem Que é homem Não chora Oh meu pai É tão lindo Chorar É o mesmo Que dizer Pra flor Não florescer Pro tempo Não seguir Meu pai Se para Pra pensar O tempo Passa E não Passa Devagar E a lembrança Que vem Do vento Não lhe Traz amor Nenhum Meu pai Meu pai Seja por padrão De peso Seja por padrão De cor Entre o choro E o preconceito Ambos Têm a mesma A dor Por demasiado Medo Por desconhecer O amor A lágrima Que rega Minha página De vida Fria E cálida Regenera As esperanças Pra sorrir Se a pele Da negra Merece Bala O índio Sem terra E fala A tal Lágrima De vir A lágrima Que rega Minha página De vida Fria E cálida Regenera As esperanças Pra sorrir Se a pele Da negra Merece Bala O índio O índio Sem terra E fala A tal Lágrima De vir Lágrima Lágrima Fiz com o Bruninho Barreto Conhece tudo Conhece tudo Estou ligado Em você Conhece tudo Rodrigo Meta a mão No violão Eu não larguei Esse violão Já estou com Esse violão Desde a pandemia Que eu não Desgarrei dele Que ele Que ele me salvou A gente não tinha O que fazer Na pandemia Não tinha trabalho E por incrível Que pareça Eu estava tocando Pouco violão Porque O músico Enfim Pretin sabe disso Às vezes A gente vira Meio empresário Meio produtor Meio O que a gente Menos está fazendo Às vezes É o dia a dia Com o nosso instrumento Que é o mais precioso Que existe Para um músico Eu acho Você estar em paz Estudando o seu instrumento Acho que essa é a base Se a gente perde isso E eu cheguei a perder isso Durante um tempo Se você perde isso Você não tem mais nada E eu acho que a pandemia No meio de tanta coisa ruim Que aconteceu Ela me reaproximou Desse estudante Que não queria nada Além da canção Da música De estar ali Se acalmando Abraçado Que o violão Ainda tem esse corpo Sensual Não sei Essa conchegante Que você abraça E você toca E me ajudou muito A passar a pandemia E quando eu terminei a pandemia Eu vi que eu tinha Eu estava tocando Tudo diferente Todas as minhas músicas Eu estava tocando diferente Eu não queria mais fazer Só a bolacha Daquela do compositor Eu queria fazer conta Das flores que a gente gravou O disco que o Rodrigo fez É cheio de frases Cheio de frases O pior é que quando a gente Gravando o disco Ensaiando Eu falei Como é que esse cara Está achando que ele vai Cantar isso tudo Fazendo esse monte de frases Só que ele estava Ensaiadaço Antes da gente Eu arrumei muito problema Para mim mesmo É o disco inteiro Cantando e fraseando Fraseando e cantando Ficava pensando Onde ele está se metendo Ainda vai se arrepender disso Mas estava Eu me arrependo Eu me arrependo Porque eu não posso mais Fazer um show Sem ter estudado muito Mas é esse A gente é artista A gente tem que mostrar Alguma coisa interessante E não Vamos fazer um samba desse? Tudo do bordado Do Mercado das Flores Aqueles sambas São todos São antigos Ou você fez Tem algum daqui Dessa levada de pandemia Não Já estavam todos Os sambas prontos Não Eu acho que eu não sei Viver sem ela É mais recente Tem algumas recentes É meio misturada Escolhe uma Com esses fraseados Para a gente mostrar Exatamente o que é Fazer uma Que você gravou comigo Eu não sei viver sem ela Você vai lembrar Vai lembrar Mais ou menos Mais ou menos Eu sou Nem mais de mim Lá em casa Todo dia É um tal de Ave Maria Toda hora É confusão Lá em casa tem poesia Nos teus olhos Meu farol Que tristeza é alegria Quando canta o Chinó Lá em casa não tem engano No tempero do feijão Bota água na panela E a panela na pressão Na pressão Eu não sei viver sem ela Sim, não Eu não sei viver sem ela Sim, não Lá em casa Lá em casa Todo dia No inverno e no verão É um tal de Ave Maria Toda hora é confusão Lá em casa tem poesia Nos teus olhos Nos teus olhos Meu farol Que tristeza é alegria Quando canta o Chinó Lá em casa não tem engano No tempero do feijão Bota água na panela E a panela na pressão Na pressão Eu não sei viver sem ela Sim, não Eu não sei viver sem ela Sim, não Nada, nada me comprou passagem pra Feganistão Eu não sei viver sem ela Sim, não Andar dizendo que o meu juramento não vale um tostão Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Sim, não Lavo, passo o pano E ainda reclamo da minha função Eu não sei viver sem ela Sim, não Só porque eu não tenho emprego E não gosto de multidão Eu não sei viver sem ela Sim, não Eu não sei viver sem ela Sim, não A gente gravou esse samba, né? Tem, tem no Spotify Tem a gravação do Mercado das Flores Duas gravações Que não tem esse improviso E tem eu e Pretinho Cantando Cantando junto Um feat Procura lá, procura lá Trigo Maranhão Eu não sei viver sem ela Frit Pretinho da série Não é assim que fala hoje É o feat E Maranhão, como é que começa? Eu gosto sempre de perguntar sobre o começo Como é que você começou a compor? Onde é que veio o estalo de composição? Cara, acho que a gente sempre precisa de pessoas que ajudam, né? Que apoiam E acho que o estalo veio ainda em bons professores de português Que sacaram em mim uma tendência Porque eu sempre fui bicho do mato Eu sou bicho do mato Acontece alguma coisa Igual o gato Vai para uma toca Corre para dentro do armário De avestruz que enfia a cabeça Tanto é que a música que eu acho mais linda Que mais me toca É a música do Guilherme Arante Que no refrão fala assim Queria tanto estar no escuro do meu quarto À meia-noite Aquilo eu acho muito lindo E todo mundo que é assim Como eu, você precisa extravasar de alguma forma Porque você não consegue falar com as pessoas Como todo mundo havia falado Eu não conseguia me expressar com todo mundo Então, assim A escrita começou a ser uma coisa interessante para mim E eu tive uma professora de português que entendeu isso E me incentivava Falava que eu tinha que escrever Fez a turma toda escrever um livro E eu escrevi um livro Comecei a escrever poesias E comecei a fazer músicas Muito ruins Isso eu lembro Mas era um processo de entender E aí você começa a estudar Você começa a entender de harmonia E quando você vê Você junta isso tudo lá na frente A professora de português O meu tio que obrigou a minha mãe A me arrumar um professor de violão E aí você vai juntando Essas ferramentas que eu fui ganhando E aí você começa a aprender a fazer canção Mas, assim Até eu conseguir fazer meu primeiro samba Eu já estava morando sozinho Quando eu fiz um samba Que eu falei Agora eu fiz um samba E é esse processo E aquela coisa Também do Vivo falando do meu pai Meu pai é uma figura muito presente Porque ele era muito presente afetivamente E isso foi bacana Porque depois que ele se foi Ele continuou Porque acho que o afeto não tem fim O amor não... Ele continuou muito perto E ele falava assim Meu filho, música é hobby Esquece isso Música é hobby Vai fazer uma profissão E ele dava o exemplo Você vê o Ginga O Ginga trabalhava Tinha um trabalho O Ginga O Ginga de Moringueiro O Ginga de Moringueiro É funcionário público Tu acha que tu vai ser músico O Ginga é dentista Você vai ser músico O Mauro veio aqui E falou que o seu monarco Também falava para ele Isso não dá camisa a ninguém É um negócio de música, meu filho Sai daí Mas ele tinha assim O que atrapalhava ele É que ele falava isso com a boca Mas o olho dele Quando eu tocava Eu brilhava Então assim Eu fui sacar Eu sacava aquilo E mais para frente Eu ganhei um presente dele Que ele me chamou uma vez Já bêbado Quando ele tomava Quando ele tomava Os gorazinhos Ele fazia uns lucros Eu pegava meu tênis Comprou meu tênis Para jogar fora uma vez Você lembra disso? Um tênis velho Bamba Que eu gostava de usar As roupas velhas Aí ele Quanto você quer nesse tênis Aí ele me deu uma grana Pegou, jogou Ficou pendurado na frente da minha casa Um tempo no fio Enfim Aí um dia ele chegou para mim E falou assim Filho, sabe por que eu gosto de você? Porque você nunca me ouviu E isso eu guardo como um prêmio Sabe? Porque eu tive força Para entender Que eu queria mesmo ser músico Eu não sei fazer outra coisa Não saberia Acho que eu seria infeliz Fazendo outra coisa E a música A gente toma tanta burduada E não desiste Porque eu joguei basquete Eu já fiz um monte de coisa Eu desistia Na primeira intempéria Na primeira desilusão A música a gente já tomou Tanta burduada Mas é porque a própria música Que dá burduada aqui Ela também te carrega aqui E você usa essa burduada também Para fazer um monte de coisa Para pegar casca também Para pegar casca mesmo Para pegar aquela A famosa rua Então acho que vale essa apanhada Que a gente Por isso que a gente está O tempo inteiro Apanha, mas está ali Você apanha, mas... A Zélia escreveu um livro lindo Sobre isso Que eu não terminei de ler Então eu não posso falar Mas as primeiras partes Que eu li Eu falava de uma coisa Que era muito eu Dela para entrar no palco Uma vontade de entrar no palco Mas ao mesmo tempo Uma vontade de sair correndo E ir embora Então Isso também alimenta a gente Essa vontade de estar no seu canto Porque é lá que a gente cria É lá que a gente toca Que a gente estuda Mas ao mesmo tempo Se a gente não mostra isso Para as pessoas Isso não faz sentido nenhum E eu E acho que eu entendi Demorei muito tempo Para entender isso Tanto é que Esse ano É o ano que eu decidi Que eu vou tocar Eu não quero mais ficar Eu quero mostrar Agora já fiquei muito tempo Num quarto escuro A gente se vencer Tem uma pergunta Sim Tem que ser? Tem que ser sim A gente repete aqui Tem que falar Ah, tem que falar Não sei se é lugar comum Se é bobagem Que eu vou falar Mas uma coisa Que sempre Música se aprende a fazer Ou se faz Rapaz Que pergunta filosófica É difícil de ser respondida Ela perguntou Se música se aprende Ou se faz Se aprende a fazer Tem uma história Que é interessante Uma vez Tinha uma senhora Que trabalhava na casa Do Paulo César Pinheiro Se chama Agora é Bom Fim E aí um dia Ela Estava lá Fazendo as paradas Lá E ela Solfejando uma música Solfejando O canto das três raças Cantando E ela estava ali Fazendo as paradas dela E tal E a Luciana Passou A esposa Do Paulo César Pinheiro Grande Luciana Chegou e falou Para ela Puxando o saco Do patrão E aí Como assim Ela veio do interior E tal Teve uma criação Bem interiorana Ela não teve Tecnologia Essas paradas E tal E ela ficou chateadíssima Ela brigou Com a Luciana E falou Que história é essa? Puxando o saco do patrão Eu faço minhas coisas aqui Meu trabalho honesto Não preciso puxar saco de ninguém E não sei o que E tal Ela falou Não Eu só estou falando isso Porque você está cantando Uma música dele Aí ela falou Ué Tem esse negócio De fazer música? Existe uma pessoa Que faz uma música? Ela não sabia Ela não sabia Que ela estava cantando A música do Paulo César Pinheiro Do patrão dela Sacou? Então Tem essa história Acho que resume um pouco Disso assim Que ela Tem essa questão Da inspiração Tem a parte profissional E tem uma coisa Que tem gente Que nem sabe Que é possível Alguém juntar Todo esse conhecimento E transformar Em uma canção Agora Eu acho que tem que ter O lugar Eu acho que A música Não é à toa Que foi a escola de samba É o lugar O aprendizado Ele pode ser acadêmico Que talvez O meu aprendizado Tenha sido mais acadêmico Ou ele pode ser Da vivência Social Na prática mesmo Mas assim A gente precisa Todo músico Precisa de referências Isso aí Isso aí não existe Você precisa de referência Você precisa de Você precisa ser tocado Por um outro músico Para você Você querer fazer também Eu acho que Eu não sou professora Os portugueses Sim E Sim Mas Tem uma coisa É Mas o estudo O estudo Pode até não vir Mas assim Você precisa Ser Fisgado Ser picado Pelo verme Da vontade De fazer música Assim como O Pretinho Com certeza Foi na Serrinha Vendo Vendo a Batucada Vendo tanto Sambista Cercado Da nobreza De verdade Porque isso foi Uma coisa Que eu aprendi Você estuda Nobreza Nobreza Eu conheci Quando eu Cheguei na Serrinha Porque eu falo isso Muito Eu vivia num lugar Que eu não conhecia O meu vizinho De porta Eu não conhecia O meu vizinho De porta Não falava Aí eu chego Na Serrinha Todo mundo se sacaneia Todo mundo tem apelido Portas todas abertas Todo mundo se conhece Todo mundo cuida Do filho de todo mundo As pessoas choram Riem Brigam E fazem as paz Mas assim Era muito de verdade Aquilo Aquilo foi Uma E aí eu me lembro Com o Billy Skate Aquelas figuras Que eu conheci E eu me lembro Uma vez eu falei Com o Billy Skate Billy Skate Isso pra mim É como se eu tivesse Viajado Quando eu venho pra cá Parece que eu viajei No espaço Aí ele falou assim No espaço não Você viajou no tempo Eu fiquei anos Pra entender Que ele queria me falar Até hoje eu não entendi Mas eu fiquei com aquela Viajei no tempo E acho que sim Foi um reencontro ali Com coisas ancestrais Que eu não entendia Que eu tinha Eu sempre fui um cara Que o batuque Sempre me arrepiou Então ali era como Se eu tivesse encontrado A nobreza mesmo Dali que vinha Tudo que eu Aqueles sambas Que eu ouvia E quando me chamaram Pra dar aula Na Serrinha A primeira coisa Que eu falei com o Braga Falou de jeito nenhum Eu conheci Ilas de Oliveira Mano desse da Viola Dona Ivone Dona Ivone lá Império Serrano O que eu vou fazer Na Serrinha E ele me convenceu Falou Você vai ensinar música Partitura Teoria Eles precisam saber Eles têm um conhecimento Prático Mas é importante Eles terem um conhecimento Teórico Aí ele me Ele me convenceu Mas era Depois o projeto Deu certo Na Serrinha E foi pra Portela Foi pra Quadro do Império Na Cidade de Deus também Eu cheguei a dar aula Na Cidade de Deus Foi pra vários lugares Eu me lembro Quando eu cheguei na Portela Estava esperando Aí veio Alguém da Portela E falou Quer dizer que é você Que vai dar aula Meio que me desdenhando Eu era ali Aquela figura Eu era aquele playboy Que eu falei no início Como é que esse moleque Vai dar aula Para os meninos Na Portela E aí eu me lembro Quando eu senti Aquele clima Eu falei Não, eu vim aqui Para ensinar os meninos Mas se você quiser Eu posso ir embora Quando eu falei aquilo Ele falou Não, professor Fica aí E tal E E coisa de ensinar Aí na Portela Eu fui dar aula de violão O Batata Pareceu o Batata Nessa época Na Portela No Império O Leozinho Surgiu do Império Era Muita gente Eu me lembro Que eu tenho um bloco De carnaval Aí uma vez Chegaram e falaram O mestre da Portela Está aí Eu falei Puta A nossa bateria Eu falei Tinha que conheça Nossa bateria é humilde Aquela levadinha Daquele sambinha lento Que O mestre da Portela Está aí Aí eu achei Super envergonhado No intervalo O mestre da Portela Quer falar com você Ele quer falar Como é que ele vai Me dar um esporro Ele vai acabar Com a merda O que você acha Que está fazendo aí E aí de repente Surgiu o mestre Da Portela E aí no meio Daquela figura Eu fui vendo Fui vendo Fui vendo Fui vendo Fui vendo Aí eu vi a criança Eu vi o meu aluno ali E ele falou Professor E me deu um abraço Então assim Essas coisas Eu estou chorando Então eu já me controlei Aqui para não chorar Mas é o tesouro Que eu guardo Sabe A amizade que eu tenho Com o pretinho Hoje Eu me lembro Quando eu chamei o pretinho Para ser Padrinho do meu filho Dessa Dessa ligação Que eu tenho Com o Tiaguinho Com o respeito Que eu tenho Com o Tiaguinho Com o Fofão Com tanta gente Tia Ira Até hoje Eu não tenho religião Mas se tem algum problema Eu vou para a Tia Ira Eu quero que ela reze por mim Ela é o É o meu cantinho ali É um cantinho que eu guardo Essa veinha lá do Morro Rezadeira Exato Um beijo para a Tia Ira Que quando eu saí Quando eu parei de dar aula lá Porque eu Teve uma época que Aquelas coisas de Morro Mudou o comando E aí Eu cheguei para dar aula E botaram o dedo no meu Botaram o dedo Me falaram Eu vim aí Vim estudar Não sei o que E eu Pô, cara não mexe comigo Na sala de aula Na frente dos meus alunos Aí eu falei Não, não Você tem que se inscrever Lá embaixo Não, porque eu sou Não sei o que Que eu sou Não sei o que lá E eu falei Não Você vai se inscrever Lá embaixo Porque é Tipo Acabaram tirando ele de lá E tal Eu dei a minha aula E aí Quando eu Quando eu entrei no carro Voltando para casa Que eu já não era Aquele professor poderoso Na frente dos meus alunos Aí minha perna começou a tremer E eu falei O que que eu fiz, cara? Sei lá quem é essa pessoa Eu ameaçando Uma pessoa que eu não sei quem é Que depois eu fiquei sabendo Que era lá o irmão Do dono do Morro Não sei o que E E aí minha perna começou a tremer E eu falei Pô, como é que eu vou voltar lá? E ali também Se quebrou Depois ele Disseram que ele estava Querendo me pedir desculpa E tal Mas ali quebrou-se um pouco A relação que eu tinha Aí eu falei Ah, os meus meninos já estão aí E Muitos de nós já tínhamos saído também Já tinha Muitos de vocês já não estavam Já era uma outra turma Era uma tentativa De refazer aquilo Fazer uma outra galera já Eu acho E aí eu acabei E aí quando eu fui Na Tia Eira Me despedir Falei que eu estava saindo Aí a Tia Eira virou assim Para o priminho e falou Não te falei? Ela já tinha falado com ele Que o projeto ia acabar Ela já sabia Ela sempre sabe Uma vez ela levou Foi o Arlindo Cruz Roberto Ribeiro Acho que estava vivo ainda Aí fizeram um churrasco Para vocês lá na Casa de Tia Eira Pô, o tempo estava fechando E tudo ao ar livre Aí eu cheguei para o Careca Falei, Careca O tempo está feio Se chover Aqui não chove Aí ele falou Pode chover Madureira Pode chover Aqui não chove Não chove Eu vi a chuva Eu vi aquela chuva caindo Você vê a chuva De cima do morro Você vê uma chuva passando Ele passa lá Mas ali realmente não choveu Não é? Aqui não chove Aqui não chove A gente vai fazer essa música Aqui nós três agora Compromisso Agora pegou Aqui não chove Eu não sei se foi nessa situação Ou alguma situação próxima Ali de data Que a parecida Lembra? A parecidinha Ela deu aula de canto Para a gente Ela cantava lírico Cara, linda A parecidinha Tem um vídeo dela cantando Com o João Bosco É maravilhoso esse vídeo Tem no YouTube Procura O João Bosco Tocando lá na Serrinha Aí tem uma Uma negona do lado dele Cantando pra caraca O negócio Ela cantava Era muito lindo Muito lindo E ela me contou Eu já Já crescido Ela falou que Uma situação dessa Eu pequeno lá E aí eu estava entrando Ali no Quintal da Tia Ira E um senhor Passou a mão na minha cabeça Com as coroas Daquela Ai moleque Não sei o que Deu uma E eu meio que Deu um safanão No cara Bagunçando meu cabelo Boladão com o cara Ela falou Lembra aquele senhor Que você fez assim Eu falei Eu lembro de uma situação Ela falou Era o Roberto Ribeiro Falei Pô caralho Eu não sabia Nem quem era Quando ela falou isso Eu já cantava O repertório todo Do Roberto Ribeiro A Tia Ira Eu tenho uma mania Até hoje Que eu peguei Da Tia Ira Mania não Era ensinamento Que ela dá Pra gente até hoje A gente acabava O ensaio da escola Mirim E ela estava Tipo 11 11 11,50 11 Aí tudo Vamos embora Vamos embora Fecha a porta Fecha o portão Da quadra A gente ensaiava Na quadra do Império Ninguém sai daqui Meia-noite Ela não deixava Ninguém sair Deu meia-noite Não sai De qualquer lugar Deixava ninguém sair Meia-noite e cinco Ela liberava a gente Pra ir embora E até hoje Eu faço isso Vamos embora Vamos embora Olha Vamos embora Fica mais um pouquinho Rapaziada Não sai de lugar nenhum Ela não deixava Ninguém sair E é coisa da Tia Ira Nossa veinha Pô dei muito trabalho Pra ela Tia Ira rezadeira Porque minha mãe Me deixava com ela Pra ir trabalhar Tá ligado Era pirralho Assim Meu irmão Caraca Tomei chinelada Dela Chinelada Ela tomava conta De todo mundo No nível assim Tipo tomou conta mesmo Me rezou Bebê Recém-nascida Ela já Rezava Minha mãe Me rezou Rezou meus filhos Olha isso Rezando da minha mãe Amiga do meu avô Rezadeira Tipo aquelas coisas De que Você não sabe Assim Eu costumo dizer Que o negócio Rezou Mas você não sabe como Tinha um negócio Antigamente Um negócio de Engolir espinha de peixe Engolir espinha de peixe Vai lá pra Tia Ira rezar Aí chegava lá Ela falava os negócios Pra que um pouco Engole Dá um pouco de farinha Engole Saiu Já tinha comido tudo Saiu Tia Ira Saiu Então vai pra casa Aí tu ficava assim Mas saiu como Não sei Saiu Saiu Mulher Tia Ira Tia Ira Tia Ira Tia Ira Tia Ira Cantão Samba Vamos Ficar na Serrinha Serrinha Tem a história Deixa eu cantar um samba Que eu falo o nome dela Ih Tem isso Tem Tá cheio de novidade hoje Me contou nada É que eu falo Da Pedra de Xangô Chama Festa de Ere Foi quando Quando minha mãe deixou Eu saí de casa Pra ir assistir Uma festa Que eu tinha curiosidade Eu só ficava assistindo A galera passando Valdemir Com o tambor nas costas A galera subindo Lá pra Pedra de Xangô E eu era Muito pequeno ainda Ela não deixava Aí quando ela deixou Eu já voltei Com essa melodia aqui Todo dia 27 de setembro Eu choro Quando me lembro E ainda ouço O gonar do tambor É a festa de Ere Da Serrinha Que de ano em ano tinha Lá na Pedra de Xangô Meu Deus do céu É a festa de Ere Da Serrinha Que de ano em ano tinha Lá na Pedra de Xangô Todo povo de Santos Chegava E a Curimba Começava Só depois do arrebó Eu que nada daquilo Entendia Mas de longe eu assistia O cortejo Ao pôr do sol Era iracique e subia Tia Eva e vó Maria De traje branco E bacia na cabeça E o organ também vinha Seu atabaque trazia Virava o santo E mexia com o povo da crença E beijê E beijê E beijê E beijada Já peguei minhas balas Meu pé de moleque E minha cocada E beijê E beijê E beijada Depois da festa acabada O cortejo descia Pela balaiada E beijê E beijê E beijê E beijada Já peguei minhas balas Meu pé de moleque E minha cocada E beijê E beijê E beijada Depois da festa acabada O cortejo descia Pela balaiada Festa é de Xangô Eu me lembro exatamente Dessa cena Que a Tia Ira subindo Todo mundo subindo de branco Porque eu morava lá em cima Mas a pedra de Xangô Ainda era mais acima Donde eu morava Eles passavam no caminho Todo mundo de branco Assim com a bacia Setembro, né? Setembro, né? É Dia 30, não sei Aí era iracico e subia E é uma tradição Que tem na Serrinha Já quase 100 anos Vovó Maria Joana Que fazia Vovó Maria se foi Tia Ira que faz Hoje E ela A senhora Já Tia Ira Está com 90, não sei E ela sobe Só faz isso Uma vez por ano Ela sobe Sai de casa E é uma escadaria Passa na porta O Tiaguinho morava Lá em cima Agora se alguém mostrar Esse vídeo para a Tia Ira Ela fala assim As palhaçadas Falando de mim Para o pessoal No meio da rua É mesmo? Eles estão com essa palhaçada Falando de mim na rua Mas ela gosta Ela gosta Uma vez eu cheguei Para a Tia Ira Tia Ira Eu sou filho de quem? Tipo Qual é o meu santo? Para que você quer saber? Não falou não Não fala Saber para que? Vai fazer nada com isso? Cara Coisa boa Mas eu quero ouvir Maranhão Tem pedido? Tem pedido? Tem pedido? Tem pedido Será que a gente estava passando aqui mais cedo? É A gente passou Devagar Novidade Esse foi o primeiro samba Aquele quando eu falei Que eu consegui fazer um samba O samba Qual é o primeiro samba? Foi esse Que quando eu fiz Eu fiz Eu fiz esse samba Quando eu terminei de fazer Eu tenho essas bobagens Aí eu fiquei super emocionado E falei Caraca Eu consegui Acho que esse Isso é um samba Acho que eu consegui fazer um samba Não sei se eu consegui Mas foi gravado Não sei se eu consegui Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for cara Escuta o que eu vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor Não se brinca Já disse que não Com minha dor Não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tanta verdade Pra dizer Nem tampouco mais maldade Pra fazer E se a dor É de saudade E a saudade É de matar Em meu peito A novidade Vai enfim me libertar Devagar 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 Samba foi gravado Pela Roberta Primeira e única Sim Depois você gravou também Ele joga Ele deixa gravar Depois ele volta Acho que é o teste Samba lindo Lindo a voz da Roberta Não foi o primeiro que eu fiz Foi o primeiro que eu gostei Foi o primeiro que você falou Ah agora Vai jogar um filho feio na roda Duvido Mas aqui foi aquele que eu fiz Aquele que eu fiz e não gostei E nessa mesma onda Você fez também o O samba Esse é o qual? Esse é o samba de um minuto E aquele outro Recado É na mesma Na mesma turma Assim Só no mesmo balaio Tem uma cor assim Tem uma onda assim De compositor Porque às vezes você pega Uma onda Um momento ali E você vai fazendo Eu sou o rei disso Assim De ter umas coisas Tudo Pega aquele sol menor E vai naquela reta ali E vai embora Eu sinto que esses samba Eles são próximos Assim Eles têm Aquele mesmo A mesma atmosfera Tem um flerte Com a tradição Acho assim Sabe Você vai aprendendo 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 Porque Eu acho isso Eu lembro sempre De um Já que a gente está falando De composição Eu tinha um amigo Que é No colégio Que ele era punk Ele tinha aquele cabelo Moicano Ele era meio revoltado Mas eu era o amigo dele Eu gostava dele E aí Uma vez mostrou Uma fita De uma mulher Aqui eu estou com um grupo Fiz uma banda Que ele quis me mostrar E aí eu ouvi E não tinha Não tinha nem pé Nem cabeça Não tinha tom Não tinha ritmo Era um troço De punk Aí eu falei isso Para ele Ele falou É, mas é isso mesmo Onde é essa É para não ter ritmo Aí eu me lembro Que eu falei com ele Assim Eu falei Henry No dia que você Aprender a fazer E continuar querendo Fazer isso Aí eu Eu respeito mais Igual o pintor Pinto a mão Pinto a mão Depois faça arte Abstrata Mas aprenda A desenhar uma maçã Eu posso estar errado Mas eu tenho essa opinião Eu acho importante A gente ter a técnica Adquirir técnica Para depois com aquilo Você Jogá-la fora Se quiser Tanto é que a gente Às vezes joga fora Às vezes tem uma época Em que eu comecei a compor Aí você usa a técnica A seu favor Chega uma hora Que você vê Que você está com truques Que aquilo já está Já está ficando Umas coisas parecidas Aí você começa A compor sem o instrumento Você começa a compor Só com uma melodia Você começa a criar Outras formas de compor Para fugir também Da técnica Mas eu acho importante Você Ter uma escola Sabe Essa coisa de Volta naquela pergunta dela Ali Se aprende Você aprende Mas uma hora Você vai ter que Aprender Ah, beleza, aprendi Quando você sentir Que aprendeu Agora você vai entrar No mundo mesmo Daquela história ali Para você Dar uma lapidada Naquilo E pegar a essência Porque aprender Acho que qualquer um aprende Mas tem que ter a essência Do negócio Você pega ali um papel Escreveu Escreve uma letra Pega uma rima Aí pega uma melodia Você não sabe uma melodia Mas só fez um lá lá E escreve aquilo ali Mas falta uma essência Depois você pegou aquilo ali Você é um buraco Na escola de samba Sem buraco Tem que ver se aquilo Vai funcionar numa roda Sim Se as pessoas vão cantar Acho que essa O Arlindo é mais radical O Arlindo fez um samba Que ele diz Samba não se aprende No colégio É um privilégio De quem sente Ele não quer nem saber Ele já vai chutando logo Diz que é privilégio Mas aprende O Arlindo já falava isso O samba é um privilégio Ninguém aprende samba No colégio O Arlindo é malandro Ele inverteu o Noel E quem suportar uma paixão Saberá que o samba então Nasce do coração É isso Isso não tem sentido nenhum Também Toda a técnica O Arlindo tem um samba Mais radical ainda Que o Marçal gravou Que é aquele que ele fala Mas tem gente forçando barra Gente querendo inventar Fazendo samba na marra Sem ligar para a criação Dessa gente eu gostaria De atenção Pois nessa terra de ninguém O samba se mantém Porque mantém a tradição Arlindo Bonito, né? Arlindo Mais uma vez falando do Arlindo A gente não passa o episódio Sem falar do Arlindo Não passa o episódio Sem falar dele Sem falar do Arlindo E aí, estamos com uma de hora Então, bem ainda, hein? Estamos bem Vamos ver umas cinco músicas Do Maranhão ainda Recado 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 Mas tu queria falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa? Não, não Eu falo depois Era uma música que eu ia tocar Não, não, não Pera aí Aqui o convidado que manda Não, vamos fazer recado Não, não Vamos fazer a música Você ia tocar Já estava aí Não, cara Não me ocupa Eu ia fazer uma que tu gosta Uma minha que tu gosta Eu gosto de tudo Você gravou a música a mim Isso aí eu gosto Então, foi essa aí Essa daí Todo dia Todo santo dia Acordo cedo Só na minha cara Tô na beira Terça-feira Rezo o terço Sonho para não dormir Eu já bati na tua porta Ninguém Já pedi Foi tanta coisa Ninguém Cresço para bem servir Tio, ó pátria amada Tenho a nobreza do Congar Eu não queria me calar Tio, ó pátria Tio, ó pátria amada Tio, ó pátria amada Eu não queria me calar 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 Minha mãe Minha mãe Mas todo dia Todo santo dia Acordo cedo Sol na minha cara Tô na beira Terça-feira Rezo o terço Sonho para não dormir Eu já bati na tua porta Ninguém Já pedi Foi tanta coisa Ninguém Cresço para bem servir-te, ó pátria amada Tenho a nobreza do congado Eu não queria me calar, ó mãe Me amar Aí o Pretinho fez uma nessa onda, ó Reza pra quem não crer Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lendas que vêm de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Inaé Inaé, Inaé, Ineé Inaé, Inaé, Inaé Inaé, Inaé, Ineé, Ineé Inaê, Inaê, Inê Inaê, Inaê, Iná Inaê, Inaê, Inê Inê, Inê Reza Pra dona do mar Nos abençoar Reza Pro amor florescer Pro bem imperar Reza Reza pra quem não crê Reza pra conquistar Reza pra agradecer O dia que vai chegar Reza pra quem tem fé Nas lendas que vêm de lá Reza pra proteger Tudo nesse lugar Inaê, Inaê, Inaê Inaê, Inaê, Iná Inaê, Inaê, Inê Reza Inaê, Inaê, Inê E meia Reza Reza Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Mais um que tá bonito Reza Aí, Mico Essa música é quase nossa Essa música é quase, ela é nossa Aí me quebra porque ele tem negócio que ele falou da música do pai Aí ele canta dela, a dele Que eu amo, que eu gravei também no meu grupo Um grupo que eu tinha, Trio Preto, que fala de mãe Então já tava engolindo o choro aqui Ele vai falar da Reza, foi, pô, o início foi tenso Porque eu já vim da mãe aqui Tava aqui controlando Essa música todo dia Mas me pega de uma maneira Tem aquela coisa, aquela música Que te dá aquele empurrão Aquele bico, é essa música Porque fala de mãe pra mim E aí veio na Reza, eu falei Ih, não vai rolar, não vai rolar Eu tava engasgando aqui Mas ficou tão bom assim Rola um acolhimento Não sei se vocês conseguem perceber isso Mas tem uma sintonia aqui Que não tem nada a combinar A gente não combina, vocês estão aqui, vocês estão vendo Não tem nada anotado, não tem roteiro Não tem nada Se ninguém lembrar de nada Vai ficar um silêncio horrível aqui Se ninguém tomar iniciativa Vai ficar aquele silêncio terrível Porque não tem nada combinado E rola uma sintonia assim Tipo, parada que me emociona muito Assim que, pô, foi difícil aqui Agora segurar esse pagode Foi difícil Foi difícil Essa música, todo dia Eu tô cantando essa música Semana toda Esperando chegar aqui E hoje eu não lembrei Ele falou Ele falou na primeira semana Pô, vai ter o Rodrigo, né? Pô, todo dia Começou a cantar pra mim Começou a cantar Essa música é essa Essa música parece um canto de trabalho É uma música desse tamanzinho É uma música desse tamanzinho Que ela se repete Se você não percebe Que parece que é muito Ela tá um negocinho assim, né? E ela vai se repetindo Se repetindo Você não consegue acabar Você não consegue acabar um manto Exatamente Mas é, mas é Aí entrou em outro mantra Não reza, né? Que reza Aí você não para E essa música, reza Tem uma história É A gente tava fazendo uma Foi um show Tô arrepiado até agora Ainda não passou Ainda não passou Não passou ainda o O mãe e o reza misturado ali A gente tava em Angra dos Reis Fazendo um show Era Ilha Que breguiça, meu Deus Ilha de cara Fui tocar com a Mari And É, todo mundo tem seus Seus dias Tocar com a Mariene de Castro Minha irmãzinha Era show da Mariene Tava acompanhando ela E todo mundo de branco Ainda era setembro É pra simular um réveillon Mas era setembro ainda E aí todo mundo de branco Tipo, é réveillon hoje, né? E aí O barco assim Para numa ilha Que ela espera Tudo era mais importante Que a música Foto e não sei o que E a música mesmo A gente esperando Numa casinha assim Na ilha A água batendo nas pedras Ali na pedra Aquele barulhinho de água A gente nada pra fazer Esperando aí Eu, Álvaro Feijão Eu, Negó, Álvaro Vinícius Feijão E aí Um pegou o cavaquinho Assim, cara A gente não tá fazendo nada aqui Vamos fazer uma música Vamos fazer uma música Aí pô, música Uma hora dessa Um calor desse No meio do mar Fazendo música Aí cara Foi até o Álvaro Eu acho assim A gente tá no melhor cenário Pra fazer uma música Aquela água batendo ali E a gente Ele adora A água do mar E a gente começou a fazer Fazer, fazer, fazer E acabou ali Acabou Aí entramos na van Voltando pro Rio E a Mariene Do lado Cantora Eu falo pra ela Que ela não quis fazer Ela não abraçou Porque ela é filha de Oxum A música era pra Imanjá Acho que ela ficou Com o ranço da gente Que ela não deu confiança Pra gente Do lado Na van ali A gente voltou pro Rio Cantando essa música E nada Ela não Quando eu mostrei Pra Maria Rita Foi uma parada assim Tipo Ela não deixou Mas saía Ela falou Você gravou essa música? Eu falei A gente gravou aqui Pra lançar E aí teve uma história também A gente queria lançar Essa música Foi feita ali em setembro Aquele réveillon fake Falei Já que essa música Fala de reza Mar, Imanjá Vamos lançar dia 31 Que vai ser bonito Réveillon lançar essa música E aí chegou no estúdio Tudo dava errado Base pronta Tudo pronto Vai mixar A mesa queimava De verdade A mesa queimava Aí perdemos o dia 31 Então vamos lançar em janeiro Foi dando errado um dia Deu errado dois O técnico passava mal A mesa não funcionava Sei que deu errado E esse negócio de Spotify Tem uma data certa Pra lançar Tem um dia Você não pode Não sei se ainda é assim Mas só podia lançar a música Sexta-feira 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 Era dia dois Perdemos a janela A janela que tinha pra lançar Era dia dois de fevereiro Ó, não dá pra sair Eu não tinha nem me ligado Não dá pra sair Queria ter lançado antes Ó, próxima sexta-feira Que lança é dia dois Aí a gente não Na hora ninguém se ligou Aí dia dois Aí daqui a pouco Quando foi chegando perto Dia dois Vai lançar a música Aí comecei a ver Aquela movimentação Cara, dia dois é dia de manjar Falei Meu irmão Tava tudo aí desde o início A gente não entendeu O que ela tá falando A música é dia dois Para de dezembro Que primeiro Que janeiro E a música saiu no dia dois Saiu no dia dois Acho que é 2017 Isso, eu acho Dia dois de fevereiro Então E essa música Aquela música assim Ficou Todo dois de fevereiro Tem um gráficozinho Que marca Esse negócio do Spotify Tem um negócio que marca ali É uma semana depois Eu medi lá O cachê Eu tirei foto Como tava antes Semana que vem Vai lá dar uma olhada Aí tu mostra Tu vê o gráfico Dia dois de fevereiro A música vai lá no pico Vai lá em cima É uma música que ficou Ficou pra isso A Maria Rita abraçou na hora E a Maria tem A Maria tem O dom de pegar pra ela De abraçar canções E Como ela fez No caminho das águas A música é dela Ela pegou pra ela Ela achou No caso Eu nem mandei a música pra ela Acho que foi coisa do Lenine Possivelmente Ou coisa de editora Não? Você não era de editora Não, cara Eu não era ninguém Você não quer saber Eu vou perguntar pra ela isso Eu vou perguntar pra ela Tem que saber isso aí Eu vou perguntar Aqui semana que vem pra você Só não conta pra mim Não, você não Vou contar aqui Pra minha turma Tiaguinho Aquele recado A gente tá muito aqui É o cara O intelectual Do podcast Tô aqui só viajando Nem lembrei mais Mas é bom É bom chamar a galera Pra dar um like Que é importante Quanto mais like A gente recebe Mais o YouTube Distribui esse conteúdo Pra mais pessoas É muito maneiro A gente tá precisando Monetizar logo esse canal Vamos logo chegar a 4 mil horas Já estamos quase 3 em 2.900 horas 4 mil horas pra começar a monetizar 2.900 horas em um mês De episódio De exibição Então É isso Falta Mil inscritos E 4 mil horas Pra gente monetizar E não é só isso A gente quer que esse conteúdo Chegue pra muita gente Porque os comentários Estão sendo tão legais A galera tá apoiando o projeto Parabenizando pelo projeto Tá muito maneiro essa parada Sou grato por esse momento Com vocês aqui E essa ideia tá sendo maneiraça Esse calor que tá aqui Da plateia também Tá passando pra lá E o reencontro É muito maneiro Isso é muito legal E é isso Like, gente Dê like Larga o dedo pra tudo Seguir também Seguir o canal é importante Seguir tão fácil Que é só um negócio Eu fui falar um dia O que é o canal? Canal versão do autor Boa, minha comadinha Exatamente Versão do autor Só dá um Versão do autor É teleco A gente vê lá no YouTube É youtube.com barra Arroba versão do autor É isso Tudo junto E tem uma novidade também Que agora a gente Olha, nosso canal Tá melhorando Nosso podcast Agora a gente tem apoio Da JBFM Exatamente Temos apoio da JB Que tá divulgando também Nas redes E acho que já entrou Na programação da rádio Anunciando Tá melhorando Tá melhorando Estamos chegando lá Estamos chegando Vamos embora Vamos embora Chegando a hora Tá chegando a hora também Meu compadre vai viajar ainda hoje Ih, meu velho Tem a labuta Ainda tinha música Pra pedir a beça Mas agora vou pedir mais nada Não, vou deixar Eu não quero nem viajar mais Por sua conta Não, foi engraçado Que o Rodrigo me ligou assim Oi, meu compadre O que a gente vai falar lá? Como é que é isso? Eu falei Vamos embora A gente vai falando lá Vai vindo As coisas vão acontecendo E é isso Depois quando Chega na metade Você vê que ainda tem coisa Pra falar E nem dói, né? É fácil Eu pensei ainda Pô, a gente tem que roteirizar Essa parada Esse podcast Tem que pegar umas perguntas Isso aqui Ah, meu irmão Tá tão maneiro assim Não, não Roteirizar nada A gente deixa fluir Até o dia que vocês ficarem quietos E ninguém falar nada O silêncio também é bom Essa turma aqui Não deixa não Já pintou logo uma pergunta Se rolou uma brecha A parada é a seguinte Fez um silêncio A Tati Aqui, tem os instrumentos aqui Deu um silêncio Pega o instrumento E toca o samba Vamos embora Toca o samba O instrumento Toca o samba Olha lá Com muito dinheiro E carro do ano Modelo importado Tu tá comentado Não tem mais sossego E da roda de samba Já se separou Olha lá Olha os encrenque Que arruma pra mim Aí trava as baixarias As baixarias Viu? Pensa não Pensa não Que vai Agora vamos lá Volta Rebobina Voltou Com muito dinheiro E carro do ano Modelo importado Tu tá comentado Não tem mais sossego E da roda de samba Já se separou Vive cercado Parece um ET E sai todo dia Em revista e TV Pra que tanta banca Na terra do santo Como você vê A feira tá pouca O bicho tá solto Tem muito estrangeiro Muito bafafá O dia tá feio A lua não vê E o dinheiro não dá Não dá Mas tem muito bamba Fazendo refrão Tem muito samba Na concentração Muita riqueza Que você não tem mais não Com muito dinheiro E carro do ano Modelo importado Tu tá comentado Não tem mais sossego E da roda de samba Já se separou Vive cercado Parece um ET E sai todo dia Em revista e TV Pra que tanta banca Na terra do santo Como você vê A feira tá pouca O bicho tá solto Tem muito estrangeiro Muito bafafá O dia tá feio A lua não vê E o dinheiro E o dinheiro não dá Não dá Mas tem muito bamba Fazendo refrão Tem muito samba Na concentração Muita riqueza Que você não tem mais não E tem muita Maria E muito João Tem muita rosa Pelo quarteirão Muita riqueza Que você não tem mais não E tem muita água No nosso feijão Muita mandinga Na minha oração Muita riqueza Que você não tem mais não Muita riqueza Que você não tem mais não Pra quem não ouviu Acho que é um... Eu recomendo assim De olhos fechados Até porque eu também toquei lá Não sou bobo Mas esse último trabalho A discografia é toda do Rodrigo Mas esse último assim Que é o que a gente fez agora Com esses estudos dele Da pandemia Com essas baixarias É o Rodrigo Prenderam o bichinho E soltaram Prenderam e na pandemia E soltaram no estúdio E é Pedro Eu, você Pedro Franco Marcelo Marcelo Calde Nós quatro É um quartetinho Parece que tem uma... Nunca consegui reunir de novo Esse trio A gente fez um show Não conseguiu fazer Uns quatro? Não, né? Nenhum Três ou três Ou dois Eu já fiz com... O máximo que eu conjuntei Foram dois Mas vale a pena ouvir Você e o Pedrinho Mercado das Flores Aí dá o like lá Não tem like Não tem não É só ouvir mesmo Ouvi muitas vezes Fazer o clec-clec lá Não E tem diferença, Rodrigo Compor para o Rodrigo Maranhão E compor para o Bangalá Fumega Tem 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 isso Inclusive foi Durante um tempo Foi quase que uma loucura Uma dupla personalidade Eu fazia canções pensando no Banga Que era uma pegada mais pop E eu pensava também Na rua No carnaval Tinha que ser uma No refrão E tinha as coisas que eu fazia para mim Que aí É muita música sem refrão Muita música curtinha Eu tenho um estilo de compor Que eu vou cortando, cortando, cortando Quando você vê quase que a música acabou Não sobra quase nada Mas ali tem Eu gosto dessa coisa do Miolo Da canção Do miolo da canção Assim de trabalhar E aí durante um tempo Eu fiz muito isso Ainda faço Mas o Zé O Zé Nogueira Que produziu O Passageiro Ele falou uma coisa para mim Que não sei se um dia vou conseguir fazer Que ele falou assim Mano, no dia que você juntar os dois Você vai fazer o seu grande disco Eu acredito Eu acredito Para quem está assistindo a gente Está pegando a conversa Pegou pelo meio O Banga Que a gente fala Banga É o Banga La Fumenga Que é um bloco gigante Hoje em dia é um bloco gigante De carnaval Que o Rodrigo é o Fundador Fundador, empresário, cantor Rodrigo Aquilo que a gente falou no início também Que você deixa de ser músico E quando você vê Você está Diretor, empresário Está fazendo reunião Reunião Graças ao Banga também Vários nossos lá da Serrinha Puderam tocar Ganhar um cachezinho Viajar O Negão Que é o mestre de bateria Fofão Que hoje em dia toca o cavalo Que canta Tudo cria a nossa da Serrinha Tudo cria o desse projeto Então o Banga acabou sendo também Uma porta para aquele Primeiro movimento Em sair Comecei a aprender a tocar Mas vai tocar onde? Tem isso também Você aprende a tocar Mas ele está no morro Vai tocar onde? Vai tocar só ali na esquina Então o Banga foi uma dessas portas O Badeco Passou pelo Banga agora E o Fofão tem o bonde do Fofão O Fofão traz Os meninos que se destacam lá Ele traz para conhecer Não é nem para conhecer um Sair dali Que é muito importante Conhecer outras pessoas Outras levadas também Que o Banga tem uma coisa interessante Que a gente não toca Como a gente não era sambista Quando a gente fez o bloco A gente não tinha essa A gente não tinha essa preocupação De ser um bloco de samba Então a gente tocava Ciranda, Coco, Funk Era uma zona E isso O fato de a gente não ser Não estar ligado assim Deu mais liberdade para a gente E pior que depois Que a gente começou a fazer Essa bagunça Não sei se felizmente Ou infelizmente Muitos outros blocos Foram pela mesma onda É um caminho E aí eu Enfim Não sei se a gente ajudou A melhorar ou a piorar o carnaval Mas a gente fez uma bagunça No carnaval aqui do Rio Mas eu acho que é válido Porque o que quer ouvir o samba Vai passar para o Cair E na rua Quem quer se divertir Você ouve tudo Porque é bom para fazer essa Tem o samba também na rua Tem muito bloco Mas tem a rua O pessoal quer ouvir tudo Quem quer ficar certinho Camarote, sentadinho Arquibancar Vai passar para o Cair Quem quer pular qualquer tipo de música Vai para o Boy Até porque samba é mais difícil de tocar Então por isso A gente não tocava tudo Porque a gente não quer tocar samba A gente não sabia tocar samba É uma bateria formada também de alunos Sim De alunos também De músicos, roqueiros E a galera ali Amigos No início não tinha nem aluno No início era Rapaziada Rapaziada Pessoal da parede Celsinho Que era um cara importantíssimo Também Desde o início Celsinho também deu aula na Serrinha Deu aula de percussão Celsinho Não resistiu tanto tempo Não aguentou muito não Meu irmão Achava que ele era meu irmão Celsinho Passeeraço Então vai ser que a gente leva Uma dessas do Banga Para a gente Eu acho Eu acho que tem que Vamos lá do Banga e a Seranda Qual do Banga? Mais um samba Ou um... Não, não Uma dessas que a gente Dessa que a gente citou aqui Dessa é diferente Uma do Banga Algum coco desse Sei lá Ah, um coco? Qualquer coisa Eu já ia fazer Baile da Pesada aqui É isso Ah, Baile da Pesada Eu também Tem que lembrar primeiro Pera aí Qual é o tom do Baile da Pesada Que vergonha Então tá mole Eita E vou de bonde Vou de trem Carros, postos, tudo bem O circuito na cidade No subúrbio No sacote Espero a porta abrir Não vou grilar Só vou com o tio Quero um amor legal Ver os amigos Pois e tal E vadia A condição alivia Eu quero me perder E me jogar E chame Ademir Big boy M.C. Limar É o baile da Pesada Que chegou pra arrebentar Ei Mister DJ Eu quero nitroglicerina Eu quero marirar fumaça Black heel Adrenalina Ei Mister DJ Eu quero ouvir o Batilão Eu ouvi na Furacão E no Cassino Bangu No Vero No Portelão No Chapéu Mangueiro No Morisco Pereira Em Caxias No Gramacho Para todos Na Pavuna No Mackenzie São Gonçalo Tô no Mero Cascadura Mas se liga Sangue bom Não sou de violência Nem sou de perder A razão É que o bicho Tá pegando O couro Tá comendo E ninguém Traz solução Então Eu vou de bonde Vou de trem Carros Posto Tudo bem No circuito Na cidade No sul Curve No sacode Espera a porta Abrir Não vou grilar Só vou curtir Eu quero um amor legal Ver os amigos Coisa e tal Vadia A condição alivia Eu quero me perder E me jogar E me jogar E chame Ademir Big boy Esse animal É o baile da pesada Baile da pesada Ei, Mr. DJ Eu quero nitro piscerina Eu quero mariar fumaça Black heel Adrenalina Ei, Mr. DJ Eu quero ouvir o bate Não Ei, não Ouvindo a furacão agora É o mesmo cara Que faz aquele samba Todo doce Todo bonitão Isso é parceria Com a Fernanda Fernanda Abreu Dá tempo de contar Só mais uma historinha Aqui não tem Fita não A fita não Acaba não Tem taxímetro não O bang Depois de a gente Virar um bloco Durante o ano A gente também Era uma banda Meio pop Fazia show No final do Balrum E em alguns lugares A gente era uma banda Atuante na cena alternativa Tanto é que o alternativo Nunca me livrei Do alternativo Sempre falaram Que a gente era uma banda Do circuito alternativo Eu fico achando Que eu sou alternativo Até hoje E aí a gente tocava muito E nessas Eu conheci Zélia Que viu o bang Se encantou pelo bang E foi assim Super Querida E botou a gente Para abrir show Dela no Canecão Fizemos parcerias E a Fernanda Abreu Também Que viu O rap do Real A gente estava tocando Tinha o rap do Real É um real E aí ela Foi no camarim E falou Rodrigo Vou gravar essa música E essa música Ia ser gravada Já pelo Pedro Luiz Aí eu falei Essa música Já vai ser gravada Mas vamos fazer outra Aí ela falou Vamos E a gente ensaiava No Muquifo No 585 Era um estúdio Não sei se você já passou Por lá Ali na Sorocaba Em Botafogo Era um estúdio Não era um estúdio Para a Fernanda Abreu E ela falou Rodrigo Estou indo aí Encontrar você Vocês ensaiam onde? Eu falei Caraca Ela não vai Ela não vai chegar No estúdio E a gente estava ensaiando De repente Abre a porta E entra a Fernanda Com a letra Com essa letra Do Baile da Pesada E me entrega a letra E é outra pessoa Que eu tenho Que fala sempre A Maria A Fernanda A Zélia Essa coisa que você falou Você aprende Ou faz Mas independente De você fazer ou não Você precisa Das pessoas Que te puxam Você precisa Ainda mais Aquela figura Que está ali No escuro Do meu quarto Você precisa Que te Cara Vem Vem aqui Botou a gente Para abrir o show dela No Canecão Colocou a gente Em outro lugar E essas pessoas Que eu falei agora A Rita De Caixa Antes Rita Peixoto Que foi a primeira pessoa Que me gravou E que falava Só que ela falava Rodrigo Você é um melodista Eu sou um melodista Você é um melodista E não existem mais Muitos melodistas Eu fiquei me achando O máximo Depois de ouvir aquilo E a Rita Foi a primeira Que me gravou E aí quando você vê Que as pessoas Gostam do teu trabalho E começam a te gravar Chega uma hora Que não tem mais volta Mas você precisa Encontrar os teus parceiros Precisa ter encontrado Pretinho Eu e Pretinho A gente vai paralelo E sempre um Torcendo pelo outro E vendo o outro Quando eu chamo ele Ele vem sempre Podendo Ele está sempre comigo E ele sabe Que ele me chamando Eu estou sempre com ele E música é isso Eu acho que o principal Claro Que a gente tem que estar Tocando bem Tem que estar comprando bem Não pode chegar aqui Esquecer o acorde Não sei Tem um trabalho também De como qualquer outro profissional Mas gostoso É As amizades As histórias É impressionante É ter conhecido o Thiaguinho Com 11 anos Magrinho Corredão Magrinho Como é que é? E ali eu vi E tinha essa coisa Como professor Eu tinha isso Eu Botava o olho Vai tocar Esse não vai tocar Tinha isso também Mas teve um Que a gente Um enganou a gente Fofão enganou a gente Fofão era o pior Cara feio Barrento Mas ele era Mas eu sempre vi o Fofão Eu não vi Eu vi o Fofão Que era do Morro Eu já conhecia Fofão era brabo Aquele moleque brabo Do Morro Cara feia Brigão Não queria O Rodrigo dava aula Para a turma Dentro da sala E eu ficava com o Fofão Lá fora Porque o Fofão Ele apavorava tudo Hoje em dia Foi meu parceiro Do Samba do Império Aquele que eu contei aqui Que a gente perdeu E é um compositor Tiaguinho produziu o disco dele Que nessa gente Fica tudo rodando entre a gente Tiaguinho produziu do Fofão Eu produziu do Tiaguinho A gente fica com esse Eu gravo do Rodrigo A gente vai se juntando E aí o Fofão era esse cara Que era Todo E virou esse Esse músico incrível Então Não podia Se eu não Jogava A gente jogava Bulica Para quem não sabe O que é Bulica A gente fazia os buracos no chão Três buracos Três buracos no chão Para jogar bola de gude E tal Lá no quintal dele O quintal dele era comprido Assim Ele não podia perder não O quintal era dele A gente ganhava dele Ele não Não O quintal é meu O Fofão lembra Eu estava tomando Depois da hora Eu fui tomar uma cervejinha De Pô Serrinha tinha uns botiquinhos Que eu adorava Eu adorava aquilo Gonzaga Gonzaga aberto ainda Aí eu estava tomando Uma cerveja Conversando com o cara Falando sobre vocês Sobre o projeto Aí tem essa coisa Da balão Cai balão Cai pipa Aí vinha aquela pipa Assim Descendo Aí vai um monte de criança Correndo E o Fofão Correndo É O Fofão correndo Aí tinha uns caras maiores Que eles chegaram antes dele Quando ele viu Que ele não ia conseguir Pegar a pipa Ele pegou uma pedra Jogou na pipa Furou a pipa E aí saíram todos Correndo atrás do Fofão E ele É bem coisa do morro Tu não pode pegar Você quebra Sabe Isso era ele mesmo É coisa da mulher Moleque é assim Você não pode Não vai dar para pegar Isso era Fofão E aí virou um músico Mas tem jeito Tem jeito Dá para aprender Tem que vir aqui Não, mas assim Porque na sala de aula Eu sempre vi que ele ia tocar E tinha um Esse eu não vou lembrar o nome Que só fez dó maior Não sei se você lembra Um pequenininho Ele pegava Aí eu tentava Falar Não Aí eu faz o dó Agora Sol Aí Ele continuava E ele ria E ele ficava lá Pela estante Eu desisti E eu deixava ele Na frente da turma Como eram Trinta cavaquinhos tocando Ninguém ouvia ele Parado no dó maior E acabava Fazer uma dissonância De vez em quando Aí soltava ele Vai Vai você em dó maior E o resto da turma Faz o resto Uma hora vai voltar Vai passar nesse dó De novo Ele vai ficar certo Depois vai sair De vez em quando Ele acertava Vai voltar Uma hora vai passar no dó Quando passar ele acerta Corre o relógio parado Acerta pelo menos No mínimo duas vezes Por dia Muito bom Eu tenho lembro Contando Eu vejo a cena Aquela sala Era um siepe Aquela história Do Brizolão Do Brizol Era um siepe E aí Lembra aquelas portas Pintadas Porta que abria de lado Porta pivotante É Contando Eu fico lembrando Essa cena Assim Magrinho tocando E fofão lá fora Outra coisa Que eu lembro Assim Nas primeiras aulas Tudo que eu falava Eles riam Tudo que eu falava Eles se cagavam de rir Ficavam rindo Qualquer coisa E Eu fui sacando As coisas deles Rindo, rindo, rindo Eu me lembro Do dia que eu cheguei Para eles E falei assim Olha só Vocês vão ficar rindo Vocês vão aprender A tocar A porra desse instrumento Aí Que isso Tipo assim Ali eles começaram A Que eu fui sacando Que não era brincadeira Que não era brincadeira E também eu fui sacando Como é que eu tinha que lidar com eles Aí também Outro truque Que eu descobri Que funcionava com eles Que era assim Você estava falando Tentando dar aula É uma zona do caraca Aí eu começava a falar assim Eu continuava falando Na frente Mas eu falava muito baixo Mas eu continuava falando Aí eles começavam Eles Eles queriam entender Cada vez eu falava Mais baixo Mais baixo Mais baixo Até que eles Começavam a ouvir Então eu criei várias técnicas Para lidar com Com aquela galera Tipo também Às vezes eu fazia assim Vale uma Coca-Cola Eu aprendi Quem acertar Quem descobrir Vai ganhar uma Coca-Cola Aí eles saiam Cada um Para tentar descobrir A minha leitura rítmica Vem disso aí Da Coca-Cola Da Coca-Cola Vale uma Coca-Cola A minha leitura rítmica Vem disso aí Porque eu e Negão Ficava na final direto Que ia caindo Levava várias Coca-Cola Porra Eu ficava na final Com ele direto Disputando Lá no conservatório Valia a Coca-Cola Minha leitura rítmica Vem daí A gente foi estudando Conservatório A gente ganhou bolsa Deu um tempo Lá com o Braga Isso foi muito chique Isso foi no Faustão Isso é uma história Que eu quero contar Aproveitar que eu estou Aqui nas câmeras Porque isso sempre esteve Entalado na minha garganta Já sei o que tu vai falar Sempre esteve Entalado na minha garganta Porque é o seguinte Chamaram a gente Para tocar no Faustão Por quê? Porque a gente A nossa orquestra Fizeram bons Fizeram muito bons E aí tinha um violão Eu vou falar o nome dele mesmo Aquele violão Não sei o nome dele André Rie André Rie E aí o André Rie falou Não, você é professor Você não Não precisa de maestro Vai dar merda Não precisa? Então tá Aí eu sentei E os moleque E os moleques já assim E agora Começou Óbvio que deu merda Óbvio que eles não conseguiram fazer Aí ele falou assim Não, então você rege daí Olha isso Olha que papelão, cara Tomara que um dia você escute isso Por quê? Porque isso não é nobreza Entendeu? Isso não é nobreza O que adianta E pipi Fazer sucesso mundial E pegar o professor dos meninos E tentar tirar ele Para você aparecer na frente Que feio, velho Sabe? Muito feio E aí Eu me lembro Que teve o diretor Lá do E outra coisa também Que eu vou aproveitar para falar Eu cheguei e falei assim Não chamo os meninos de menor carente Porque não são Não tem ninguém carente aqui A gente está estudando A gente tem pai, tem mãe, tem família Tem um professor Não tem carência aqui Opa, meu Orquestra dos menores carentes de Madureira Então, assim É esse o mundo, entendeu? Que trata a arte Que trata a nossa arte, assim Por exemplo Só para terminar agora Eles falaram mangueira Eu tenho essa gravação Eles falaram da mangueira Para aproveitar assim Do nosso complexo de vira-lata De não respeitar a nossa própria cultura Só se fala que a Anitta não ganhou o Grammy Ninguém fala que o Boca Livre ganhou o Grammy Entendeu? Então Eu acho que a gente tem que aprender mais A respeitar Quem segura a peteca mesmo Sabe? E eu achava que eu ia falar isso só uma vez Quando eu escrevesse meu livro Aliás, quando eu escrever meu livro Vai ter gente Porque eu estou quieto Segura, Isabel Segura, Isabel Mas isso é uma coisa que eu sempre quis falar Uma lampadazinha Muito bom Sempre que eu vejo O cara é sucesso mundial O cara é disco de patina De ouro Tem um trabalho lindo dele Mas assim Cara Vacilão, velho Vacilão, sabe? E aí, é aquilo Eu quero estar com a minha rapaziada Eu quero estar com a nobreza Eu quero estar com quem Não tem problema de repartir Não tem problema de ser parte de alguma coisa A gente não é nada sozinho Acho que é por aí Gostei Gostei Boa 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 Ainda falaram meninos da mangueira Até hoje eu tenho se entalado Porque passou Reprisou Recentemente essa parada Aí eu fui ver de novo Falei Caraca, ainda erraram a favela Falei Caraca, bicho Cuidado nenhum Com a parada Eu não estava mais nessa época Já não fazia mais parte Eu tinha ido embora Vamos embora Mas a gente está aí A gente está aí Antes de encerrar Eles vão ter que ouvir A gente contar essa história Vai ficar aí E vai ficar aí Não, tem uns podcasts Que as pessoas só pegam aquela parte Que acham que vai dar merda Aí vai pegar, cortar Mas aqui a gente não vai fazer Aqui a gente corta a música E vão mandar para ele Aqui a gente corta a música Porque tem uns podcasts Tem uns podcasts Que as pessoas só cortam aquilo Que vai dar polêmica Manda no direct Corta aquilo ali A gente corta a música aqui Mas certamente alguém De outro podcast vai cortar A gente vira sucesso A gente vira sucesso Tem que polemizar Antes de ir embora Antes de acabar Dá nossos serviços, Tiaguinho Mais uma vez Meu empresário Isso Meu executivo É isso É convidar a todos Para seguir o canal É muito importante Para dar um like Porque o like Faz com que o vídeo Se propague pela internet Aí Afora E já está bem maneiro Já estamos com Muitas visualizações Muitas coisas legais Estou curtindo pra caraca Esse negócio Uma ideia que eu não imaginava Que fosse chegar tão rápido No tamanho que está chegando E os parceiros A gente se aproximando Os convidados Cada vez mais maneiros Mas é isso O like é muito importante A gente tem uma vaquinha também Eu estou quase desistindo dela Desiste não Deixa lá Não está acontecendo nada Não está falando ali Demora É isso A vaquinha está lá Para dar uma força Porque a gente tem que curtir aqui Tem uma equipe Com microfones Câmeras Som Aliás Pedro Capão no som Reinaldo no streaming Filha do Reinaldo A gente nunca fala o nome dela Joana Valeu Joana Obrigado E estamos na casa da Tata Com Álvaro e Tata Agradecer também pelo espaço Lugar de resistência da música Onde as pessoas vêm ouvir aqui Já vi tanta coisa bacana aqui Músicas Compositores Cantando sambas O samba da gás Era tão gostoso aquilo Que bom que vocês Estão proporcionando Essas delícias Para a gente Comprou de primeira E para quem também Está em casa Que ouve o aplauso Mas não vejo pessoas Aqui é pequenininho Então se um dia Ficarem afim de chegar Compra o ingresso A gente está sempre anunciando Colocando nas plataformas É simples No simples Simples para comprar o ingresso Compra rapidinho Porque é pequenininho Enche rápido Então pode chegar Mas tem que ser rápido Se quiser procurar o link Tem o Instagram O Instagram do podcast Que é VDA Underline Podcast Ou se colocar a versão do autor Tudo junto lá Na barra de pesquisa Já chega a nossa página Tem o link na bio E eu coloco o link lá Então está sempre lá O link do Simpla Deu errado? Chama no Instagram Pode chamar Jonathan, mete a mão Ou eu ou o Jonathan Vamos responder vocês É isso É isso, só chegar Temos o JB Como nossa parceira agora Nos fortalecendo Na divulgação Vamos bombar isso aqui Vai ter gente Até pendurada no luxo Semana que vem Vai ter Com certeza Vocês já estão com a manha Daquela fila ali Já vai direto A gente já está Com o plano já da pipoca Vamos botar a pipoca A galera aqui fora Vai ter a galera aqui Vai ter Vai rolar aqui a pipoca Casa de vidro Casa de vidro Rolou a casa de vidro Aqui fora Obrigado gente Obrigado Mais uma semana Meu compadre Rodrigo Mais uma Não precisa você agradecer Mais do mesmo Mais do mesmo E como você falou A gente está sempre junto A gente não se fala todo dia É muito doido A gente é compadre A gente é irmão A gente não se fala todo dia Mas a gente está sempre Em sintonia Um com o outro A hora que um precisa O outro precisa É na hora Não tem Se pode, pode Se não pode, não pode Quando meu filho Ficou doente Que médico nenhum Resolvia Quem curou ele Quem curou ele Foi Tia Ira E foi Pretinho Que me levou lá O morro A coisa pegando fogo Pretinho tinha brigado Pretinho não queria nem ir lá Ele pegou o carro dele Isso Pretinho Isso eu nunca vou esquecer Também não Isso eu nunca vou esquecer E sabe o que aconteceu Com meu filho Ele ficou bom No dia seguinte Nunca mais aconteceu nada Eu lembro dele voltar no carro Eu já lembro do Joca Ter ido no carro Todo molinho Que não tinha mais Já tinha falado tudo Já foi para o médico Falei, cara Eu tenho um jeito Vamos na Tia Ira Tudo a gente vai na Tia Ira Vamos na Tia Ira Se a Tia Ira não der jeito A gente tenta outra coisa E ele foi no carro Moadinho Você lembra que ele voltou O Joca já voltou no carro Já criança Já brincando Já tipo Tia Ira Agora o que ela faz? Ela reza Você chega na casa da Tia Ira Eu lembro disso Posso falar, meu? Posso te expor assim? Ou não? Agora vai Ela estava Porque a Tia Ira estava rezando todo mundo Ela precisava saber Onde é que O que era o problema Da onde estava vindo E ela falou assim Olha, o mal-olhado não é por mal Porque tem o amor Não tem o amor Não é por mal É uma coisa que E o Joaquim era uma criança muito Ainda é Uma pessoa muito sensível Então ele pegou aquilo tudo para ele Acordava com pesadelos A medicina diz que é a crise de pânico Dos sete anos que é normal Mas ninguém dava jeito Ele acordava Assustado Lutando contra Eu falava Calma, filho Ele me olhava E queria lutar contra mim Aquilo me desesperava Eu ia dormir já com frio na espinha Pensando que ele ia acordar Com pesadelo E nunca teve mais nada Por causa de Tia Ira Eu amo Tia Ira Eu sei que Ela também deve ter algum carinho por mim Por tudo que a gente viveu junto E as coisas que a gente conquistou Então é isso que é a vida A Tia Ira Ela herdou ali A responsabilidade espiritual Da comunidade Da Maria Joana E aí Eu estava fazendo um projeto Uma vez que eu estava filmando Baloarte da Serrinha Pessoas antigas da Serrinha E tal Entrevistando Botava a câmera lá Conta Conta a história Fui entrevistar a Luísa Machado Tia Maria do Jongo E aí fui lá Fui lá na casa da Tia Ira E eu falei Que a minha mãe Me deixava com ela Para ir para o trabalho E eu era muito Sei lá Eu era maluco Eu chutava o banquinho Que ela rezava as pessoas Eu ficava zoando Então assim Ela me Ela fala Você não é negócio espiritual não Você é safadeza mesmo Ela 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 dava de chinelada Ela tipo Era séria a parada E aí quando E só que eu Toda vez que ela ia me rezar Eu ficava tentando ouvir a reza Porque ela vinha falando as palavras ali Eu ficava tentando captar A mensagem E ela cada vez mais Ela me sacava Ela só dava aquela olhadinha aqui Falava mais baixo ainda Falei Cara Que reza Eu não vou saber nunca essa reza Porque a reza é enorme também É grande E aí um dia Nesse dia que eu fui Que eu fui filmar ela E tal Ela Falou um montão de coisas E tal Você não era mole não Aquelas coisas Me lembrou de tudo Caraca Aí teve uma hora Que ela falou assim E você queria saber Como é que era aquela reza Aí ela fez a reza toda Lentinha Em alto e bom som Eu tenho essa reza gravada Em casa Em alto e bom som Toda dela Está guardadinha lá Um tesouro que eu tenho É impressionante A força que ela tem É uma coisa impressionante E só reza E engraçado Você chega na casa dela Está sempre a televisão ligada Num programa De igreja católica De missa católica É assim Televisão ligada Padre Não sei quem E o altar dela Com as velas acesas Ela fica ali Naquela paz dela ali Com a igreja aqui Com o negócio aqui Você chega lá E não nega Não nega a reza Não nega Pode chegar a hora que for É para rezar Ela não nega E ela pega ali O terço dela Senta com o cachimbo dela E fala umas coisas Que o Tiaguinho tem lá Que eu até hoje Tô 44 anos Rezando lá E ela fala aquilo ali Você sai Outra Não tem uma pessoa Que eu tenho levado na Tia Ira Que tenha saído Tipo Pô, não adiantou nada Todo mundo sai É uma coisa de pai Do coração É uma missão dela Ela fala que isso é uma missão Que se o Reza não cobra Reza não Reza Ela tem que fazer isso Ela tem que fazer Essa coisa do Tiaguinho Ficar com ela É porque ela Toda vez Toda mãe do morro Que precisava trabalhar Para trabalhar Pode deixar o filho aqui Não precisa deixar comida Não precisa deixar nada Pode deixar o filho Para trabalhar Se ela pegou Andando pela rua Não está trabalhando Ela pega o filho E jogava Toma Leva teu filho Já botava pro portão afora Não desce e vai encontrar lá É, vai Toma Está lá embaixo Trabalhar E a gente chegava lá Todo moleque Bateria Mirim Podcast Grande da Tia Ira A gente chegava lá Três serrinhas A gente chegava lá E aquele monte de moleque Da bateria Mirim Sem comida Obrigado pelos três serrinhas Três serrinhas É, cria É, cria E ela chegava Não tinha comida Não sei o que Ela via todo mundo Meio cabisbaixo Rodeando a casa dela E assim Menino, estão com fome Aí fazia aquele macarrãozão Com carne moída Chamava todo mundo para comer Sempre foi assim A gente cresceu assim Nessa doutrina E um respeito também por ela Todos, todos Naquele lugar Todos Não só Até a turma da pesada Vem passando, passando Chega na porta dela Todo mundo se estica a coluna Esconde o que tem que esconder E passa quietinho É um respeito Respeito Todo mundo Respeita aquela velha ali Nossa velhinha Beijo para ela Você falou da igreja Eu fazia Minha mãe me colocou na igreja Fazer catecismo e tal Fazer primeira comunhão E aí eu chegava lá Na igreja Tinha a dona Lurde Que era catequista lá Aí ela Toda vez que eu estava saindo Do catecismo Ela falava Manda abraço para a tia Ira Amigona da tia Ira Aí quando eu desci o morro Para ir para a igreja Ela falava Manda abraço para a Lurde Era barato assim É isso Isso é a serrinha Isso é a serrinha Tudo misturado Igreja de um lado Candomblé do outro E tocava aqui Um aqui Ficava aquela massa sonora E a gente no meio ali Fazendo merda Canta a saideira De hoje Saideira de hoje Está contigo Está contigo A bola está contigo Aí fica difícil Fazer já aqui Ó É que eu acordo cedo Na segunda-feira E fim de semana É carnaval No encantado Glória Lá com a madureira O meu partido É samba e futebol Então vê se para De falar besteira Dizer que tanto fez E tanto faz O meu canto é forte A minha fé guerreira E meu tambor bate Para os orixás É que eu acordo cedo Na segunda-feira E fim de semana É carnaval No encantado Glória Lá com a madureira O meu partido É samba e futebol Então vê se para De falar besteira Dizer que tanto fez E tanto faz O meu canto é forte A minha fé guerreira E meu tambor bate Para os orixás O meu cabelo É samba e futebol É samba e futebol É samba e futebol É samba e futebol Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Maranhão. Rodrigo Maranhão. Professor? Tiaguinho. Nós. Obrigado, Rodrigo.